Muito bem, nós estamos aqui no Colégio Capila, aqui Presidente Médici, registrando aqui um trabalho muito grandioso, arrojado da Igreja Católica, envolvendo principalmente jovens, cujo trabalho traz o nome de Sou do Céu. Não é sou de verbo ser, é sou de alma. Vamos conversar com o padre Luiz, que vai esclarecer melhor para nós sobre esse trabalho, trabalho esse, que já foi feito, realizado no Paraná, ele vai explicar para nós em detalhes. Então, esse retiro Sou do Céu, na verdade, é uma modalidade de evangelização, que nós já fazemos há algum tempo lá no Paraná, porque o nosso carisma é trabalhar diretamente com a juventude. Nós trabalhamos principalmente com os jovens dependentes do álcool e das drogas, e aí a gente procura um modo de evangelização, que a gente possa realmente estar próximo dos jovens e principalmente desses jovens mais difíceis de evangelizar, que estão mais longe da Igreja. E o Sou do Céu, então, é uma proposta, é uma proposta de evangelização para todos os jovens, mas principalmente nós queremos chegar nos jovens que estão mais afastados da Igreja. Existe um projeto para que esse trabalho chegue a outras cidades de Rondônia? Então, geralmente, quando a gente inicia esse projeto, aí depois os jovens mesmos, eles levam para outros lugares, né? Em Ponta Grossa, nós começamos diversos projetos de evangelização na cidade de Ponta Grossa, que hoje se espalharam para toda a Diocese e outros lugares também. Então, hoje, nós trabalhamos aqui em Médici, a presença nossa dos irmãos da Copiosa Redenção, aqui em Rondônia, é só em Médici. Mas, com certeza, esse projeto que se inicia aqui, chegará em outros lugares, porque os jovens mesmo, eles levarão esse projeto para outros lugares. É isso que nós esperamos também. Bem, vamos falar com o padre Joviano, que é o pároco aqui de Presidente Médio, saber dele como é que ele está vendo esse trabalho na cidade na qual o senhor conduz aqui os trabalhos da Igreja Católica. Então, nós temos aqui a graça de Deus, né? De termos em torno de 550 pessoas envolvidas neste trabalho, né? De evangelização, que é o Retiro Sou do Céu. E o Retiro, graças a Deus, neste final de semana, foi uma graça de Deus ter o nosso superior geral, o padre Luiz César, mais dois irmãos vindo da Itália, né? Conduzindo este encontro. E os jovens responderam muito bem a este projeto, né? Responderam a esse chamado de Deus, que nós queremos também que eles levam a outros lugares. As nossas comunidades, principalmente, nós temos 50 comunidades rurais aqui da nossa paróquia. E os jovens das nossas comunidades vieram em peso para este encontro. Também de outras cidades, de Rolim de Moura, de Cacoal, de Ministro Angreaza, vários lugares que vêm jovens. E a gente acredita nesse projeto que ele vai se estender, né? A cada ano a gente vê um crescimento nesse Retiro Sou do Céu. E o nosso desejo é de realmente levar essa palavra de Deus a tantos outros jovens que ainda não tiveram a oportunidade de escutar. E aí, padre, esse trabalho, ele é mencionado na Bíblia, né? Em Tiago, que diz que a fé sem as obras já nasce morta, né? Isso mesmo. E respondendo a esse chamado, por isso que então nós, do setor juventude, da paróquia São João Batista, vendo a necessidade da juventude, principalmente daqui de Presidente Médio, da nossa cidade, né? Nós, então, desenvolvemos esse projeto já em torno de quatro anos, né? Esse retiro vem acontecendo para justamente resgatar a nossa juventude, né? A nossa preocupação é com os nossos jovens que estão no sítio, com os nossos jovens que estão à margem da sociedade, de trazer eles para perto de Deus e da igreja para fazer essa experiência, para mostrar que nós não fomos feitos para este mundo, nós somos do céu, né? O chamado de Deus para cada um de nós é de fazermos a vontade dEle neste mundo, mas com o olhar para o céu. Muito obrigado, padre. Vamos conversar aqui com o Sargento Vicentinho, que está também vestindo a camisa desse trabalho, ele e sua esposa, e saber dele como é que ele está vendo o trabalho deste ano, que parece que superou as expectativas, né, Vicentinho? Então, nós recebemos o chamado de Deus através dos nossos padres, padre Marcelo, padre Juviano e os irmãos da Copiosa Redenção, para sermos o casal referência do setor juventude, e como pai e mãe, como pai de família, nós entendemos que realmente os jovens estão muito vulneráveis a questão do mundo moderno, tecnologia, e tudo que distrai os jovens para o pecado. Então, a gente que já vem buscando a Deus através dos trabalhos da comunidade, assumimos essa missão, estamos aprendendo também, né, como servir melhor ao Senhor, junto com toda a equipe de trabalho, com todos os que participam, que ajudam, e neste ano, sim, em questão de número, superou e muito, mas também em qualidade. Nós vemos muitas transformações acontecendo nesse retiro, podemos dizer até que são milagres, né, acontecendo, com a força do Espírito Santo, e com todos nós, servos que vieram para servir, para trabalhar, e com a direção espiritual dos nossos padres. Então, a gente está muito feliz, um resultado realmente excelente, maravilhoso, pura benção e graça de Deus. E você deve estar sentindo a sensação da missão cumprida, né? Graças a Deus, né, a gente já tem mais de dois meses que estamos nos preparativos, né, tentando dar o máximo de nós para que a gente pudesse atingir o nosso objetivo. E estamos finalizando, digamos que, missão cumprida, né? Mas o ano que vem tem mais, né? Se Deus quiser, que vem eu sou do céu 2020. Música Música Amém 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 Aleluia Aleluia Em cima Amém Amém